As mobilizações não foram só nas ruas do Brasil nesta quinta-feira. Em universidades e escolas também ocorreram atos, como mostra de Porto Alegre o repórter Guilherme Oliveira. Alunos e professores da escola municipal Emílio Meier realizaram um protesto nesta quinta, contra os cortes que vêm ocorrendo na escola. Esse ano a prefeitura mandou fechar as turmas de artes que a gente tinha na escola, turmas de teatro, turmas de desenho, turmas de música, de cerâmica. E eles acabaram cortando essas modalidades que a gente tinha na escola, mandando os professores para outras escolas e a gente ficando sem esse serviço. Eles nos fazem entender que quem tem que ter acesso a essas coisas é quem pode pagar. Que por nós não termos dinheiro para pagar, não termos condições, a gente não merece. ter acesso a esse tipo de coisa. Eu acho que o mínimo que deveria ter é os fios dessas pessoas que decidem o que nós vamos ter acesso ou não, tivesse o mesmo acesso que nós temos. Ficasse meses e meses vindo na escola, que quando chove, alaga, que cai água para tudo quanto é lado. E mesmo assim os alunos vêm com vontade de estudar. Se não bastasse a diminuição do número de disciplinas, a prefeitura anunciou o fim do ensino médio na escola, que tem um caráter único no município, de atendimento inclusivo. O que eu mais gosto de fazer é estudar todas as matérias, inclusive matemática, português e geografia. Trabalho com ensino médio, com alunos de ensino médio, alunos autistas, alunos com deficiência, que têm para nós um grande valor e que vão ter um futuro. E que estão se desenvolvendo conosco, porque nós temos uma flexibilização curricular junto ao trabalho dos professores, junto a esses alunos. Agora com o fim, com o ensino médio, para onde é que vai os profissionais? Para onde é que vão essas pessoas aqui que estão precisando desse auxílio nosso de inclusão? Essa fica a pergunta, esse retrocesso que a gente vê vai criando vários empecilhos para todas as classes e principalmente para essas que a gente vê aqui na escola. A mobilização foi convocada no Dia Nacional contra os Cortes no Ensino Superior porque, para os participantes, o ataque à educação, tanto em nível municipal como estadual e federal, faz parte de um mesmo projeto e, por isso, a luta deve ser unificada. O governo quer que a gente não vá para a escola, não aprenda para o quê? Para ter uma mão de obra, para usar essa mão de obra, que essa mão de obra não vai contra eles. Foi muito importante a base que eu tive aqui para eu realmente ir para a faculdade. Eu entrei como praunista na PUC, terminei a praunia na PUC, entrei no mestrado na PUC e estou fazendo sujeitos sociais em bacharel na URGS com comitante com mestrado. Então, eu acho muito importante não só a existência da escola, mas como a permanência da escola. Lutar para que possam permanecer a existência das universidades, para que os alunos que se formem aqui, como eu, que vão me formar esse ano, possam entrar numa universidade que tem uma boa infraestrutura e não uma universidade cheia de cortes, como é o que planeja o atual governo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.